Finalmente o vídeo que a gente esperou um ano e meio para poder publicar. A vida está voltando ao normal em várias partes do mundo. A semana foi cheia de boas notícias. Nos Estados Unidos, Nova York pôs fim a todas as restrições. A Disney anunciou a volta da queima de fogos. Teve aglomeração na China, criançada jogando fora a máscara em Israel e vários países da Europa, dando sinais de que tudo vai voltar ao normal em breve. A gente te conta tudo a partir de agora. Oi pessoal, me conta uma coisa. Como é que está a sua vida hoje, se comparada lá com a de 2019? Tem alguma coisa que você gostava muito ou costumava fazer e ainda não pode? Conta aqui pra mim nos comentários. A gente, claro, teve que ficar um tempão sem viajar. E agora o que todo mundo quer é poder explorar o mundo, se livrar daquela máscara incômoda e se aglomerar de novo. Mesmo no Brasil que atingiu uma marca trágica, infelizmente, de meio milhão de mortes, a vacinação está avançando. E é por isso que o vídeo de hoje traz uma mensagem de esperança. A volta a uma vida normal parece estar cada dia mais perto. É o que a gente vai te mostrar a partir de agora. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e compartilha com os amigos. Claro que a gente não poderia começar as boas notícias desse vídeo com uma imagem diferente. A semana foi marcada por uma festa com direito à queima de fogos em Nova York. Depois de exatos 472 dias de quarentena, celebrou 70% da cidade vacinada e o fim de todas as medidas de restrição. Se você é fã de teatro, olha que notícia boa. Os musicais da Broadway anunciaram data de reestreia. Os ingressos, inclusive, já estão sendo vendidos. É uma notícia tão esperada que ganhou até um número especial num dos principais programas de TV lá dos Estados Unidos, com a participação de algumas das maiores estrelas da Broadway. E também não é pra menos, viu? A indústria do teatro de Nova York gera quase 100 mil empregos e movimenta 15 bilhões de dólares por ano. Então anota aí na agenda. O Rei Leão, Wicked, Chicago e Hamilton são os primeiros dos grandes musicais a abrirem as cortinas na reestreia. Dia 14 de setembro, com capacidade total na plateia. Mais do que anunciar que a vida voltou ao normal, o governador de Nova York disse que essa não é uma reabertura, e sim o começo de uma reconstrução da cidade, com obras que vão afetar diretamente a vida dos turistas, viu? O período da pandemia foi usado pra planejar novos aeroportos, estações de trens e ônibus, novas linhas de metrô, novos parques e a revitalização de uma das regiões turísticas mais importantes da cidade, a do Empire State Building. Ainda nos Estados Unidos, alguns outros anúncios marcaram a semana. A Disney, por exemplo, anunciou a volta da queima de fogos nos parques, uma tradição desde 1957, que precisou ser interrompida por causa da pandemia. A partir de julho, pode aglomerar à vontade pra curtir toda essa magia. Ah, e se você não puder ir, relaxa, viu? Porque a Disney também se reinventou e vai ter transmissão ao vivo dos espetáculos pro mundo inteiro. Além disso, quem já tomou as duas doses da vacina não precisa mais usar máscara nem dentro das atrações. E a Disney Califórnia abriu para visitantes de outros estados americanos também. Na Universal, quem já se vacinou também não precisa mais de máscara. Não tem mais medição de temperatura e as marcações no chão e os avisos de distanciamento das filas também estão sendo retirados. Ah, e claro que essa nova fase tinha que começar com novidade, né? A novíssima montanha-russa Jurassic World Velocicoaster já tá em funcionamento. A gente te convida pra dar uma voltinha com a gente, olha aí. E já ir sentindo friozinho na barriga de novo. Mas não é só nos Estados Unidos que a vida tá voltando ao normal, não. Na China, mais precisamente em Wuhan, onde tudo começou, a semana também foi de festa. Uma formatura gigante movimentou a região. Eram mais de 11 mil estudantes, sem contar os familiares. A aglomeração não faltou por lá, hein? Teve beijo, teve abraço e a maior parte do pessoal sem máscara. Em Israel, que tem uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo, com mais da metade da população já com as duas doses da vacina, e crianças a partir de 12 anos sendo imunizadas, um vídeo viralizou. Era uma professora anunciando aos alunos que eles finalmente poderiam tirar as máscaras na sala de aula. Isso porque desde a semana passada, a máscara deixou de ser obrigatória também em ambientes fechados por lá. Lembrando que isso só é possível porque eles registram uma média de menos de 5 casos por dia. Casos, hein? Não mortes, no país inteiro. Então calma antes de pensar em tirar a máscara por aqui, porque as realidades são bem diferentes. Na França, a semana também foi de boa notícia. Eles ainda estão um passo atrás, mas já podem tirar a máscara ao ar livre. E também acabou o toque de recolher. Tudo feito com muita calma, porque apesar do número baixo de casos, a vacinação ainda não chegou nem à metade da população. A Itália está seguindo o mesmo caminho, e pelo que tudo indica, no início de julho, as máscaras também devem ser abandonadas quando você estiver ao ar livre. Já o Reino Unido deu um passinho atrás, e adiou em um mês a reabertura total, inicialmente programada para o mês de junho. O primeiro-ministro pediu um último esforço para a população, para aguentar até julho. Isso porque apesar do número baixo de mortes, e da vacinação já ter chegado a mais de 80% da população, uma variante da Covid está assustando por lá. Mas esse esforço é só para tirar as últimas restrições, porque praticamente tudo já está funcionando. De qualquer forma, a expectativa é que em menos de um mês, a vida volte totalmente ao normal na Inglaterra. Então diante de tudo isso, fica a pergunta, será que a pandemia está acabando? Calma, não é bem assim. Alguns especialistas dizem que a gente não deve ficar livre dela antes de 2023. Afinal de contas, enquanto tem países já voltando à vida normal, e com a vacinação super adiantada, tem outros países que infelizmente ainda nem iniciaram a imunização da população. Aqui no Brasil a gente está no meio do caminho, né? Caminhando às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, para vacinar todo mundo, e finalmente ter a nossa liberdade de volta. Aliás, comenta aqui para mim, A vacina já chegou até você? Divide esse relato seu com a gente. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo, e compartilha com os amigos. A gente se vê, tchau!